Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco do Brasil, sem anuidade, Ourocard Universitário. É, o Banco do Brasil está entrando na onda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Com tantas contas digitais hoje espalhado pelo país, né? O Banco do Brasil lança então o seu cartão Ourocard Universitário, sem anuidade. Mas Leandro, hoje ser universitário com tantas contas digitais vale a pena ainda? Vamos esclarecer para vocês no vídeo agora. Bem gente, o Banco do Brasil lançou esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo, o Ourocard Universitário. Vamos primeiro falar do novo cartão. O cartão universitário do Banco do Brasil, ele é da bandeira Visa Internacional e carrega a tecnologia contactless por aproximação. Então é um cartão moderno, hein? Então o Banco do Brasil vem sofisticando seus cartões e traz este cartão todo amarelo que estão vendo aí, da cor da minha camisa por sinal, não é verdade? Não tenho nada a ver o meu amarelo com o amarelo do Banco do Brasil. Foi uma coincidência, tá? Foi uma coincidência. E aí lançou esse cartão então do Ourocard Internacional, tá certo? E tem um limite pré-aprovado para o banco universitário no valor de R$1.200,00 pré-aprovado, desde que você passe pela análise de crédito do Banco do Brasil. Se você for aprovado, então você vai receber esse cartão com a bandeira Visa Internacional Múltiplo Débito e Crédito, tá certo? Caso contrário, se não for aprovado por seu limite, você vai receber como débito, tá certo? O cartão está disponível apenas para clientes que querem abrir uma conta universitária. Se você já é cliente do Banco do Brasil, é universitário e não tem este cartão, você pode pedir ele no aplicativo do Banco do Brasil. Agora, quem não é correntista tem que abrir a conta universitária no banco e solicitar esse cartão, tá ok? Vamos ver então os benefícios do cartão? O cartão tem a tecnologia NFC, por aproximação. Cartão virtual Ourocard E, para realizar compras online com mais segurança. Pagamento com o celular, via carteiras digitais, pela Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Acesso a benefícios em entretenimento, esportes, cultura, conheça a plataforma Benefícios Ourocard. Transações acima de R$30,00 são informadas por SMS no seu celular, mediante adesão prévia ao serviço. E você terá até 40 dias para pagar. O cartão é por público de 16 anos a 28 anos que estejam cursando a sua faculdade. Caso você tenha terminado o curso, o Banco do Brasil a qualquer momento pode cancelar o cartão e cancelar a sua conta universitária ou fazer um upgrade para você em uma nova conta. Então, vamos supor que você está lá com a conta universitária, você não está pagando tarifa nenhuma do cartão e você está querendo manter essa conta aí. Você já terminou o curso e o banco te manda uma mensagem para fazer um upgrade na sua conta. Você terá que aceitar porque essa conta é mediante ao curso universitário. Tá ok? Essas condições são válidas a partir de 5 de agosto de 2019, conforme está no site. Tá ok? E quando você clica no contrato do banco, que tem os asteriscos, você vai encontrar este contrato que eu estou mostrando na tela do vídeo. Ourocard universitário contratado até 4 de agosto. Ou seja, quem contratou o cartão Ourocard até 4 de agosto, então a mensalidade deste cartão que vocês têm aí é de R$16,83. A mensalidade, tá? Que retornará em bônus para seu celular no valor de R$18,00. Você precisa ter um comprovante de endereço, seus documentos pessoais e o comprovante de matrícula, tá? Para poder abrir essa conta do Banco do Brasil ao universitário. Lembrando que quem pediu até 4 de agosto vai valer as regras antigas. E quem pediu cartão a partir do dia 5 de agosto de 2019, vale as regras novas. Tá certo? Mas Leandro, então, o que significam esses asteriscos? Os asteriscos significam isso, tá? Uma conta até 4 de agosto e uma conta a partir do dia 5 de agosto. Um cartão que cobra anuidade e o outro que não cobra anuidade. Um cartão com esse cartão todo chapiscadinho aí que vocês estão vendo é o antigo. O cartão todo amarelo com taxas é sem anuidade. Vale a pena, então, ter essa conta universitária? Olha, gente, vocês sabem que o Banco do Brasil, ele é um banco que carrega uma política de crédito bem complicada ao nosso ver, né? Por exemplo, se você tiver mais de um cartão do Banco do Brasil, os limites são unificados. Então, se você tiver um cartão Petrobras, anuidade, um Saraiva ou qualquer outro cartão do Banco do Brasil e já tem um limite e você quer abrir uma conta universitária, o limite da conta universitária será o mesmo que você tem no seu cartão, porque ele vai unificar os limites. Os cartões, ele carrega os limites unificados. Esse limite pré-aprovado de R$1.200,00 é o inicial para quem não tem conta no banco, tá? Então, se você já tem um cartão do Banco do Brasil, tentar pedir um cartão universitário achando que vai ter um cartão mais R$1.200,00, você não vai ter. Por ser uma conta universitária, você terá aí os benefícios que a conta vai te dar, tá? Geralmente é uma conta varejo, tá? Tu ter uma conta varejo, tu terá na conta universitária. No entanto, já existe no mercado contas digitais, né? Que você não paga anuidade nenhuma de cartão de crédito, não paga transferência de TED, DOC, tá? E no caso do Banco do Brasil, na conta universitária, você vai pagar todas as taxas que tem na conta, tá? O cartão é isento, a conta não. Ele zerou a tarifa da anuidade do cartão, não da conta, tá? Então, se você for fazer DOCs, TEDs, você vai pagar as tarifas que a conta tem. Então, o que eu vejo assim é ter um cartão de crédito, ok, muito bom, um cartão bonito, por sinal, nova tecnologia, da Visa, um cartão muito bom. Agora, se você vai usar a conta só pra fazer o pagamento do boleto da faculdade e usar o cartão de vez em quando, né? Ou o limite de lhe é R$1.200,00, é um valor considerado baixo, tá ótimo, tá? Tá aí pra vocês a nova conta do Banco do Brasil, universitária com cartão novo, com Tacles, Visa, internacional e sem anuidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.